Oi gente, o treino de hoje é pra trabalhar as panturrilhas, ou melhor, batata da perna. Fica aqui comigo pra aprender. Então gente, é o seguinte, você vai precisar de um degrau, tá? Eu vou fazer hoje no meio fio, mas você pode fazer numa escada, de preferência em algum lugar que você tenha um apoio, tá? E se não tiver, você pode usar um cabo de vassoura? Você apoia o cabo de vassoura aqui assim, ó, e faz o exercício. Por quê? Porque você vai ficar com a pontinha dos pés no apoio e o calcanhar pra fora, que é pra fazer esse movimento aqui, ó, de subir e descer, tá? Então nosso primeiro exercício do treino de panturrilha é aqui. Pontinha do pé apoiada, um apoio aqui, porque eu tenho uma árvore, se você não tiver uma árvore, você segura no cabo de vassoura, que tá fincado no chão, e a gente vai insistir duas vezes e voltar com o calcanhar passando pra baixo do meio fio ou do degrau, tá? Vem comigo. Um, dois, conta uma. Aqui são dez vezes. Duas, três, quatro. Repara na minha panturrilha, como fica contraidinha. Seis, sete, oito, nove. Perfeito! Segundo exercício é unilateral. Então você vai deixar um pé apoiado, passar um pé por trás do outro e vai só subir e descer direto. Então, ó, um, dois. Peraí que eu vou arrumar melhor meu pé, porque ele ficou muito pra cima. Vai lá. Um, vem comigo. Dois, três. Esse queima, hein? Cinco, seis, sete, ai, oito, nove, dez. Troca a perna. E, ó, um detalhe importantíssimo. Você não pode dobrar a perna, tá? Essa perna que você tá trabalhando, ela tem que ficar esticadinha. Vem comigo. Dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ui, oito, nove, dez. Beleza! Agora você vai sair do degrau. Você vai fazer um outro exercício que o foco é pra parte mais interna da panturrilha. Então você vai virar a ponta dos pés pra fora, ó. E você vai fazer agora quinze vezes. Então, apoia o cabo de vassoura se você precisar. Vai lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco vezes. Cinco, quatro, ai, ai, ai. Três, dois, ui, queimou. Dá uma chacoalhadinha e vem pro último exercício, que é aqui. De cócoras. Coloca os cotovelos por dentro dos joelhos. E aí você vai sem tocar os calcanhares no chão. Subir e voltar. Uma, duas, três. Também quinze vezes. Quatro, ó, tem um amigo aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, meu Deus, dez, onze, doze, treze, quatorze. Jesus amado! Seguinte, esse último exercício, vai ter gente que vai falar pra mim, Carol, eu não consigo ficar naquela posição de cócoras. Não tem problema. Se você não consegue, você tira esse exercício, faz aqueles três anteriores, que já tá muito legal, já tá muito bom. O seu treino já tá completo. Esse treino você vai ter que fazer ele três vezes. Então, por exemplo, fez a série toda, descansa um pouquinho, faz de novo. Descansa um pouquinho, faz de novo. Se você quiser aumentar a panturrilha, eu sugiro que você coloque um intervalo entre um exercício e outro. Tá bom? Agora se não, se você quiser só endurecer, só deixar ela mais tonificadinha, então você pode fazer nesse batidão que a gente fez junto aqui. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do treino. Deixem seus comentários aqui pra mim. Aqui desse lado tem alguns outros treinos que você pode complementar o de hoje. Pra cá, você se inscreve no canal e clica na campainha pra você não perder nenhum vídeo, não perder nenhum treino, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.